E o ano novo de 2019 chegou, chegou em grande estilo com o belíssimo Réveillon aqui no Blue Dream Onde abriu as portas para a sociedade maranhense, várias pessoas da imprensa também me fizeram presente Vamos curtir essa bela festa que foi a virada do ano, Réveillon 2019 Aqui é o PH que fez esse belíssimo Réveillon aqui no Blue Dream juntamente com a Jacira Eichel PH é uma mensagem aí para o ano que se inicia Para que a gente tenha um 2019 de muita paz, de muito sucesso, de muito desenvolvimento, de muita alegria E que Bolsonaro venha com a luz não só da esperança, mas a luz de grandes realizações Para que esse país saia do atoleiro em que está e se transforme numa grande nação E é isso aí, nós vamos mostrar muito mais dessa belíssima festa de Réveillon aqui no Blue Dream Eu espero sinceramente que o ano de 2019 seja repleto de muitas realizações Governo novo, situação nova em que nós já veremos de vencer as dificuldades de hoje em 2018 A festa está linda e bonita Para nós, a decoração realmente bate o recorde mais uma vez As festas do Pé Gentino Holanda E essa festa está muito bonita e linda com todos vocês Pessoas bem apresentáveis para a nossa sociedade maraense Hoje a sociedade maraense marca a presença dessa bela festa Que é o que a gente gosta dessa festa de Réveillon Famosa na nossa Ilha Bela, na nossa Ilha do Amor É isso aí E agora com a nossa anfitriã também da noite, Chacira Aigle Que recebeu em grande estilo aqui no Blue Dream Chacira, como foi celebrar a entrada em 2019? Foi maravilhoso, nós estamos entre amigos E esses são nossos parceiros que estão com a gente durante o ano Blue Dream Hotel fica muito feliz Poder partilhar esse momento com vocês E que 2019 venha cheio de sucesso E muitas realizações para todos nós E parabéns, a belíssima festa Muito obrigada Então, numa festa tão bonita como essa Não poderia ser diferente, né Então nós do São Luís Shopping desejamos A todos os nossos clientes, parceiros e fornecedores Muita saúde, sucesso, prosperidade Que esse governo que a gente está apostando tanto Faça o que a gente está especulando que ele faça E que seja um ano incrível para a gente, para todos nós Bom, desejar a todos um ano novo, um ano de 2019 Repleto de saúde, alegria, prosperidade Que as pessoas possam ter mais empatia com as outras Possam ouvir mais, conversar, se reunir Não apenas para discutir, não apenas para bater boca Mas principalmente para trocar ideias E para tentar fazer com que toda a sociedade Todas as pessoas possam evoluir e se engrandecer Obrigada, pessoal! Beleza! Obrigada, pessoal! Obrigado.